Gente, nós vamos agora homenagear um escritor capixaba Modéstia Paz foi o meu irmão Ele foi um escritor, um poeta Um dos mais destacados poetas do Espírito Santo O Miguel Marvila Ele faleceu em 2009 Então nós vamos levar um pouco para vocês, em forma de música Um pouco da literatura capixaba Essa próxima música agora chama-se Quem é esta mulher? É um poema do próprio escritor É um poema do próprio escritor Que eu sou o meu irmão Eu vou tentar o meu silêncio E o teu me conheço Que eu sou o meu irmão Que eu sou o meu irmão Que eu sou o meu irmão De você e do vento, em seu dia e nos estrenos, em seu sonho, em meu destorno, em seus minutos. Abre o céu, a sua abração, em seu dia, o que é a sangra, no ar, em seu truço. Tu é, 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 tu Eu quero ser um quadrado Amado 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 Valeu! Obrigado! Essa próxima música chama-se O Lápide E melhor, essas três músicas serão em breve lançadas aí o ano que vem, né? Nas plataformas musicais aí, em breve Música 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 A gente se vê que o senhor vai ver a palavra Os palcos de um cérebro A gente se vê que a gente vai A gente vai falar aqui A gente vai falar aqui que a gente vai pensar A gente vai ser que o senhor te recorde E se tem que conseguir o senhor Ou jamais sonhe Se há de louvar, desempide Estrande os ladrões Transforme na mesma mão Se há de nembrar que conheça Se há de muito aconselho Se há de haver, que nasça Se há de morrer, amanheça Se há de me dar, que conheça Se há de suir, que avancei Se há de haver, que nasça Se há de morrer, amanheça Se há de haver, que nasça Se há de haver, que nasça Se há de morrer, que nasça Se há de me dar, que conheça Se há de suir, que aconchego Se há de haver, que nasça Se há de morrer, amanheça Se há de me dar, que conheça Se há de suir, que aconchego Se há de haver, que nasça Se há de morrer, que amanheça Se há de morrer, que nasça 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 Fazia a decisão, eu só tenho que estar aqui Sei que ela me deu, eu não tinha onde ir Mas é doido que eu fui, eu esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou, eu não queria ser mal Ela tanto estava perdida, e a doença agarrava de meu bem Eu não mattered, e a doença agarrava ela, eu não tinha onde ir E euازis, diga seu anão! Chego! 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 E euازis, me livre, chego! 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 E eu ziz, me livre, chego! Chego! E eu ziz, me livre, chego! Música Eu tristei com medo em você Falamos o que eu devia Não confediço por mim Ela falou Mas nunca sinto por você Vou preparar tudo O dia a gente se vê E hoje o dia vai chegar Chego, 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 chego E hoje o dia vai chegar Chego, 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 chego E hoje o dia vai chegar Chego, chego, chego Chego, chego, chego Ainda centro, né? Ainda, 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 né?